Olha o boiadeiro, vai tentar um cruzamento, preferiu tocar para o Reina. Se apresentou o Beleno, grande momento, bateu para o gol. Gol! É do Ceará! O toque do boiadeiro para o Beleno. Na entrada da areia, o seu pé mandou do lado esquerdo do goleiro Redan. Olha só de novo o lance. Um para o Ceará, zero para o Internacional Paulo César Noronha. Falei nesse instante, né? Se não dá para chegar na base do toque, ou nos cruzamentos, se não está sendo produtivo dessa forma, risca de fora da área, manda bala. E o Beleno parece que ouviu daqui de baixo, né? E mandou um balaço ali que pegou o Renan de surpresa.